quando falamos em amor, é preciso reconhecer que todos nós aqui, todos nós aqui, possui a sua faixa de percepção espiritual, e possui as suas experiências no que diz respeito ao sentimento. Então eu posso falar particularmente de um amor que me diz respeito, que diz respeito às minhas experiências, como a Jussara pode falar das dela. Mas a pergunta é, é disso que estamos falando? É disso que estamos falando? Se falamos de uma religião da nova era, e se essa religião é cósmica, e é do amor e da verdade, de que amor dizemos? Seria lícito, aqui, utilizando a oportunidade que a providência divina me concedeu, ao colocar esse microfone nas minhas mãos, impor a todos que estão aqui, ou influenciar todos que estão aqui, a viver uma experiência de amor que seja minha? Estabelecer parâmetros, regras, condicionamentos, que digam respeito à minha experiência particular? é lícito fazer isso? É? Tudo me é lícito. A pergunta é se convém. Então nós temos buscado corrigir isso. Mas digamos também da experiência da sabedoria. Cada um de nós, na sua jornada evolutiva, dedicou-se a determinada área do conhecimento. E é natural que cada um aqui, colha os frutos justos, daquilo que investiu, porque quem planta, colhe. Muitos aqui gastaram sucessivas vidas, aprimorando a sua inteligência na arte, na literatura, na religiosidade, na política, na economia, na matemática. E é muito natural que quando suba a esse palco e fale para as pessoas, queira impor o seu modo de pensar, o seu raciocínio e a sua experiência. Acreditando que a sua sabedoria é universal. Acreditando que o seu raciocínio é válido para toda a humanidade. e excluindo todos aqueles que pensam, nem que seja um pouquinho diferente do que pensa a própria criatura. E nós poderíamos vir aqui trazendo inúmeras interpretações, frutos da nossa inteligência, da pequena sabedoria acumulada, porque cada um tem a sua sabedoria, as suas experiências, o seu raciocínio. Mas isso é lícito? É lícito. É lícito. Eu não sei se convém. Não sei se convém. Isso é muito sério. Porque nós podemos passar 50, 60, 70 anos no espiritismo fazendo experiências particulares. Então eu venho aqui para seguir o que o Haroldo sente e o que o Haroldo pensa. O que a Jussara sente e o que a Jussara pensa. esquecidos de que nós comparecemos aqui não como padrão de amor e de sabedoria, mas como instrumentos da providência divina. para que a espiritualidade superior tenha a voz através dos mecanismos sofisticados e sutis da intuição. pelo menos é o nosso propósito. Não sei se vou conseguir por todo o tempo da exposição. Mas o meu desejo nesse momento é de ser um veículo da espiritualidade superior para que ela fale por mim. Então, por favor, pare de olhar para mim. Porque eu não vim aqui falar do que eu faço. Eu vim aqui falar do que eu busco. Eu vim aqui falar e aí não sei se não